O Metanoera TV vem sendo exibido há 19 anos na televisão baiana, sempre abordando assuntos da maior relevância no contexto das organizações públicas ou privadas, assim como depoimentos de cidadãos e cidadãs que se destacam em educação, saúde e gestão, em empreendedorismo, responsabilidade social e associativismo. Dispomos de estúdio próprio, inclusive para utilização dos nossos parceiros, e do Metanoera Móvel para produção e edição de documentários televisivos, registrando eventos de interesse dos nossos telespectadores. O Metanoera TV está cada vez melhor graças a você. Em revista os eventos da semana selecionados pelo Metanoia, as ações mais recentes da Prefeitura de Salvador. Os últimos acontecimentos do governo da Bahia, a transparência inusitada no Legislativo Municipal, a nova opção partidária do prefeito de Alagoinhas, as providências exitosas da Prefeitura de Lauro de Freitas, notícias atualizadas na Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, informações importantes da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, a décima semana do microempreendedor individual em todo o Estado da Bahia, a Unib, uma organização baiana extrapolando fronteiras, a Milano, uma indústria brasileira com padrão internacional, o cardápio espetacular do Catedral de Estela Mares, o ambiente completo do BR Mania do Bonocor, a moderníssima barbearia King Style. Aguarde um pouquinho só. Voltamos já, já. A gente logo reconhece uma obra do governo do Estado, ela é diferente, pensa na gente. Olha aí o metrô, ar-condicionado, rapidez, bota o G aí, de governo do Estado, e as novas passarelas espaçosas, pra todo mundo passar de boa. Bota o G aí, pai. E o centro antigo, tá lindo de novo, já sabe, né? Bota o G aí, bota o G aí. Viu? Quando a obra muda de verdade, Salvador, e melhora a nossa vida, pode botar o G de governo do Estado, G de gente. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Chega mais cidadão, vem pra cá, a casa é sua, pode entrar. Salvador conta com você, pra crescer, avançar. Tem rádio, TV, tribuna, portal, ouvidoria, rede social. Bem-vindo à Câmara Municipal. Bem-vindo! A Câmara é da gente, Nossa Casa é Transparente, A Câmara é da gente, Nossa Casa é Transparente, Câmara Municipal de Salvador, o futuro da cidade, passa por aqui. Bem-vindo! As ações mais recentes da Prefeitura de Salvador. Em Vista Alegre, o vice-prefeito Bruno Reis, acompanhado do secretário Felipe Lucas, fizeram a entrega de uma novíssima praça. Já inauguramos ou entregamos mais de 400 praças como essa em nossa cidade, a grande maioria nos bairros mais pobres, onde uma praça como essa funciona como se fosse um preglaude. Eu vim aqui pra essa comunidade pra tentar atender alguns anseios de pavimentação, demandas de drenagem, macro, micro, enfim. Então eu vim com essa intenção, com esse intuito, de fazer com que as coisas pudessem caminhar no ritmo melhorado. Vista Alegre fica no subúrbio ferroviário e o local recebeu o nome de Praça Desembargadora de Milso Jatair Fonseca. Já no bairro de Ondino, o prefeito Assemineta acompanhou o início da demolição do Salvador Praia Hotel. Nós dedicamos os últimos meses a essa interlocução com a Moura do B, a Moura do B, que era proprietária desse imóvel já há algum tempo, mas que aguardava o momento certo e, sobretudo, a maturação desse início de um novo momento para esse grande imóvel. O novo empreendimento vai gerar 300 empregos diretos apenas durante as obras de construção e faz parte do Eixo Negócios do programa Salvador 360. Mas foi no Cine Glauber Rocha que o prefeito lançou o filme Zeferinas Guerreiras da Vida. É um documentário que ficou muito bonito. As próprias moradoras são as protagonistas desse documentário. Então, literalmente, são guerreiras e agora a gente tem a oportunidade de, com esse documentário, contar a história delas para o Brasil e para o mundo. O filme lançado com a própria população conta a história de transformação da antiga cidade de Plástico no subúrbio de Periperi. E lá no Brejal de São Caetano, a CEMINETRO faz a entrega de mais uma importante proteção de encosta com aplicação de geomanta. Estamos entregando, hoje aqui no Brejal, na região de São Caetano, mais uma encosta protegida em nossa cidade. São centenas de encostas que estão recebendo esta mesma solução por parte da Prefeitura. Mais uma geomanta, são 1.100 metros aplicados na rua Dom Luiz de Vasconcelos, conhecida como região da localidade de Brejal, atendendo mais de 60 famílias daquela região. Com essa, nós completamos 152 geomantas. Os moradores vibraram com a nova encosta, já que estamos em período de fortes chuvas. A população em situação de rua de Salvador ganhou um inédito conjunto de ações da Prefeitura. E vejam que muitas pessoas, quando passam na rua, tratam com absoluta indiferença o morador de rua. Criando um projeto de oportunidade, de amor, para que ele possa tanto reestabelecer o vínculo com sua família, quanto também entrar no mercado de trabalho. Então, eu acho que esse projeto, como bem disse o prefeito Assemi Neto, cuida do início até o fim da jornada. O projeto Sempre Cidadão foi lançado pelo prefeito Assemi Neto e pelo secretário Léo Prates. E o prefeito em exercício Bruno Reis, acompanhado de uma comitiva de vereadores, foram vistoriar o andamento da construção do novo centro de convenções de Salvador. Estamos já com 40% da obra concluída e a nossa expectativa é que em outubro a obra esteja concluída para que em novembro possamos realizar um grande evento para a sua inauguração. Ver quase 40% das obras contempladas, realizadas, uma obra importante para a cidade do Salvador. Tenho dito, Salvador, além de uma cidade turística, é uma cidade de eventos. Muito feliz em ver que a cidade está ganhando um equipamento dessa envergadura, dessa importância, apesar de toda a dificuldade que a cidade viveu pela ausência de um centro de convenções. estamos felizes. Salvador está de parabéns. O centro de convenções do estado se acabou, virou sucata e o nosso prefeito, Assemineto, está construindo um centro novo. A prefeitura de Salvador tem compromisso com essa cidade, devolve a cidade um centro de convenção municipal. O novo centro de convenções será inaugurado ainda em 2019, será o terceiro maior do país, com capacidade para receber 14 mil pessoas ao mesmo tempo. Mas no Calafate, Bruno Reis assinou a ordem de serviço do programa Morar Melhor. Mais 110 casas do programa Morar Melhor. Esse programa é que é um verdadeiro sucesso, está transformando e mudando de verdade a vida das pessoas. Estamos juntos, amanhã tem mais. As casas reformadas pelo programa Morar Melhor está previsto para atender 40 mil famílias por toda a cidade. O Metanoé, seguindo o passo da prefeitura nesta semana, fez questão de registrar. Bruno Reis e Felipe Lucas brindaram os moradores de Vista Alegre com uma novíssima praça. No bairro de Ondina, Sermineta autorizou o início da demolição do Salvador Praia Hotel. No Cine Glober Rocha, com a presença do prefeito, o lançamento do filme Zeferinas Guerreiras da Vida. No Brejal São Caetano, a entrega de novas encostas protetoras das fortes chuvas. O projeto Sempre Cidadão, com ações que favorecem os moradores de rua. O acompanhamento das obras do novíssimo Centro de Convenções de Salvador e a ordem de serviço para início do programa Morar Melhor no Calafate. Os últimos acontecimentos do governo da Bahia, Rui Costa assina protocolo com a empresa chinesa para investimento de 7 bilhões de dólares na Bahia. Cumprimos agora um excepcional evento, algo que marcará a história econômica da Bahia e com certeza das relações da parceria com o Brasil com a China. Assinamos agora um protocolo de intenção para a implantação em nosso estado de vários investimentos de usina, de fábrica de cimento. A missão baiana em terras chinesas continua com empresas interessadas em ferrovias e na ponte Salvador e Itaparica. A polícia militar através de palestras oferece orientações de segurança a profissionais da área condominial e comercial de Salvador. A gente toma uma posição com relação ou acionar a APM ou ficar só simplesmente observando movimentação para tomar algum tipo de atitude. Toda medida de prevenção é extremamente importante. Entre as medidas de prevenção está claro manter uma boa visualização dos acessos do condomínio. cursos com esse objetivo de aproximar a comunidade e de passar orientações de segurança e de como se postar em um posto de serviço. As datas das palestras de orientações para inscrição são divulgadas nas redes sociais da 11ª Companhia Independente da PM. Em roda de conversa o debate sobre o enfrentamento da violência sexual na Bahia. de civil pastoral do menor Ministério Público do Trabalho diversos atores que compõem essa rede que tem esse compromisso com a infância. Formas de ouvir a criança fala dos cuidados que devem ter garantir que ela tenha privacidade que ela tenha sua intimidade preservada. Neste 18 de maio comemora-se o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O projeto de lei de diretriz orçamentária de 2020 é entregue pelo secretário do Planejamento ao presidente da Assembleia Legislativa. A Bahia tem feito o dever de casa tem se destacado pela sua capacidade inclusive fiscal mas tem se destacado também pela sua capacidade de realização. Só pode fazer isso quem tem exatamente adota esses dois compromissos básicos ou seja um ajuste fiscal e uma responsabilidade fiscal. A previsão das receitas para o próximo ano é de aproximadamente 49 bilhões de reais. Vimos portanto na correria do governo do Estado nesta semana. Rui Costa assina protocolo com a empresa chinesa para investimento de 7 bilhões de dólares na Bahia. A polícia militar através de palestras oferece orientações de segurança. Em roda de conversa o debate sobre o enfrentamento da violência sexual na Bahia. E secretário do Planejamento visita o presidente da Alba. A transparência inusitada no Legislativo Municipal O presidente da Câmara Municipal de Salvador vereador Geraldo Júnior foi agraciado pela Assembleia Legislativa do Estado com o Prêmio Líder Comunitário da Bahia. O prêmio foi proposto pela deputada Fabiola Mansur. Geraldo se pronunciou que o importante é buscar das comunidades as suas demandas e que é isso que as pessoas esperam dos governantes e isso é o que tem que ser feito. Acrescentou Geraldo que precisamos estar junto ao povo pois cuidar de gente é pura vocação. Ainda na CMS a primeira demanda do secretário de Relações Institucionais da Câmara Municipal Eber Santana vai ser acompanhar o andamento das obras do Centro de Convenções de Salvador que já estão 40% concluídas. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa Legislativa Geraldo Júnior durante a primeira visita conjunta dos vereadores à construção nesta última semana. Geraldo lembrou que uma capital como Salvador requer um empreendimento como o CCS dado o número de eventos de uma cidade extremamente turística e de mobilização. Ainda no Legislativo Municipal o presidente parabenizou a juíza do trabalho Viviane Maria Leite de Faria pela eleição como diretora da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Geraldo Júnior ressaltou os relevantes serviços prestados pela magistrada e que como diretora da Anamata será fundamental representar o nosso Estado em assuntos de extrema importância para o país. E por fim na CMS a Câmara de Salvador disponibilizou a opção de um cidadão poder sugerir projetos ao Legislativo Municipal. A iniciativa é da Comissão de Legislação Participativa presidida pelo vereador Edivaldo Brito. A ferramenta de participação popular está disponível no portal Transparência. cms.ba.gov.br Edivaldo destacou que o projeto dá continuidade à Central de Reclamações desenvolvida quando foi prefeito da capital baiana. Resumindo os assuntos da CMS desta semana o Metanoia anotou Geraldo Júnior recebe o prêmio Líder Comunitário 2019. Geraldo Júnior anuncia a primeira demanda de Évia Santana. Presidente da CMS parabeniza a juíza Viviana Leite por eleição da Anamatra e Câmara disponibiliza sistema que permite ao cidadão legislar A nova opção partidária do prefeito de Alagoinhas aguarde um pouquinho só voltamos já já A gente logo reconhece uma obra do governo do estado ela é diferente pensa na gente olha aí o metrô ar-condicionado rapidez bota o G aí de governo do estado e as novas passarelas espaçosas pra todo mundo passar de boa bota o G aí pai e o centro antigo tá lindo de novo já sabe né bota o G aí bota o G aí viu quando a obra muda de verdade salvador e melhora nossa vida pode botar o G de governo do estado G de gente governo do estado Bahia aqui é trabalho chega mais cidadão vem pra cá a casa é sua pode entrar salvador conta com você pra crescer avançar tem rádio tv tribuna portal ouvidoria rede social bem vindo a câmara municipal bem vindo a câmara é da gente nossa casa é transparente a câmara é da gente nossa casa é transparente câmara municipal de salvador o futuro da cidade passa por aqui bem vindo a nova opção partidária do prefeito de alagoinhas o prefeito joaquim neto é o mais novo filiado do partido social democrático da bahia presidido no estado pelo senador alto alencar que se fez presente no ato de filiação na câmara municipal de alagoinhas vinte e quatro horas três dias trabalhando então não é pra mim não é muito um trabalho trabalhar de manhã de tarde e noite aqui em alagoinhas fim de semana feriados os dias que eu mais trabalho são os finais de semana e os feriados e é por isso meu querido presidente do psd alto alencar é por isso que eu me orgulho de dizer alagoinhas é a cidade que na sua história na nossa história era assim fez mais do que os últimos cinquenta anos em esgotamento sanitário nós saímos de onze por cento de saneamento sanitário para trinta e cinco e até o final do governo a gente pretende chegar a cinquenta por cento de esgotamento sanitário não há fazendo o grande governo que você vem fazendo aqui em alagoinhas e é muito importante para o psd que você possa continuar fazendo uma grande gestão e que essa parceria engrandeça ainda mais direito em nenhum momento intercepcionado eu tenho que estar colado em você em qualquer momento que você precisar do meu trabalho da minha colaboração da minha ajuda você que já trabalhou comigo há muito tempo e nunca se afastou de mim o ato contou com a presença de vários prefeitos da região e com o secretário Marcos Cavalcante do governo do estado vimos portanto neste bloco a nova opção partidária do prefeito Joaquim Neto do município de Alagoinhas as providências exitosas da prefeitura de Lauro de Freitas 47 pessoas e 10 famílias entre elas 3 gestantes e 2 recém-nascidos ainda permanecem alojadas na igreja Nossa Senhora de Fátima no Caji Caixa d'Água em Lauro de Freitas o templo religioso é o único entre os equipamentos públicos que serviram de abrigo durante as recentes fortes chuvas que ainda tem famílias alojadas A prefeitura de Lauro continua fazendo a entrega de refeições café da manhã almoço e jantar para os alojados e outras pessoas que não abandonaram as suas residências Vimos portanto neste espaço exclusivo Lauro de Freitas encaminha moradores afetados pela chuva para benefícios sociais Notícias atualizadas na Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo Em reunião aberta pelo presidente Carlos Andrade e muito prestigiada pelo trade a Câmara Empresarial do Turismo recebeu o secretário estadual Fausto Franco que fez uma importante apresentação sobre as ações em desenvolvimento pela pasta Fausto Franco falou também sobre medidas a serem adotadas para reduzir os efeitos causados pela diminuição dos voos da avianca e os planos para atrair mais turistas Para o fortalecimento de novos produtos o secretário detalhou ações para o turismo cultural de mergulho religioso náutico esportivo e etnoturismo dentre outros O coordenador da Câmara José Manuel Garrido em nome dos presentes saudou o secretário pelo bom desempenho Foi inaugurada a segunda unidade do SENAC na região metropolitana mais precisamente em Lauro de Freitas município que emprega mais de 80 mil pessoas no setor de comércio serviços e possui próximo a 9 mil empresas em atividade A nova unidade tem capacidade para atender cerca de 300 alunos por dia com cursos nas áreas de gastronomia beleza e informática além do programa de aprendizagem As inscrições para cursos livres de capacitação e aperfeiçoamento já estão abertas online Durante a solenidade de inauguração o presidente do sistema Fé Comércio Bahia Carlos de Souza Andrade descreveu Lauro como um município próspero que cresce a passos largos não só pela localização mas pela infraestrutura da cidade No espaço Fé Comércio desta semana o Metanoia registrou secretário Fausto Franco apresenta planos de ações à Câmara de Turismo e SENAC chega a Lauro de Freitas Informações importantes da Federação das Indústrias do Estado da Bahia O segundo Fórum de Negócios e Oportunidades Internacionais uma iniciativa da FIEB do SEBRAE que aconteceu recentemente em Salvador tem como objetivo oferecer informações por meio do debate com lideranças e autoridades do Brasil e do exterior acerca dos mais dinâmicos mecanismos para internacionalização empresarial na Bahia A credibilidade do Amaraty sem sombra de dúvida eu acho que é um instrumento para permanentemente estarmos aí mobilizando no sentido de utilizar esse ativo que a Bahia tem exatamente O diretor executivo da FIEB Vlad Somenezes defendeu a ideia de que a Bahia precisa repensar a gestão dos seus distritos industriais e as taxas cobradas nestas áreas a fim de que o setor produtivo se torne mais competitivo Incentivo Fiscal Esses incentivos fiscais continuam mas tem um prazo definido para se manter e a criatividade nesses incentivos fiscais financeiros está restrita por uma lei aprovada no ano passado de convalidação dos incentivos e manutenção das regras atuais O diretor do CL Leonel Neto pontuou que os investimentos internacionais tiveram uma queda de 20% no Brasil nos últimos anos Em um outro enfoque no espaço FIEB desta semana identificamos para abrir a agenda de oficinas para a liderança sindical de 2019 a Federação das Indústrias do Estado da Bahia escolheu a temática desenvolvimento de lideranças para capacitar dirigentes e executivos sindicais No encontro foram explorados conceitos fundamentais ao tema como autoconhecimento e troca de experiência para desenvolver líderes e auxiliar no desenvolvimento de liderados As oficinas integram as ações do Programa de Desenvolvimento Associativo com o objetivo de capacitar o corpo técnico líderes e potenciais sucessores de sindicatos industriais de forma a desenvolver competências essenciais para a sua atuação Tivemos assim no espaço da FIEB desta semana FIEB cedia segundo Fórum de Negócios e Oportunidades Internacionais e oficina capacita para desenvolvimento de lideranças A décima semana do microempreendedor individual em todo o Estado da Bahia De 20 a 24 deste mês de maio ou seja da próxima segunda até a sexta-feira com programação exclusiva em Salvador e mais 90 cidades da Bahia será realizada a semana do MEI sob a coordenação do SEBRAE do nosso Estado Somente na capital baiana serão mais de 100 palestras e oficinas acontecendo em 8 locais da cidade na Agência SEBRAE Tapajipe na Agência SEBRAE Messeis no Espaço Colabora e no Parque da Cidade na Estação Nova Lapa na Casa do Comércio na Sede do SEBRAE no Shopping da Bahia e no Shopping Cajazeiras em todo o Estado 90 cidades terão programação voltadas para o MEI e ainda teremos a programação online para quem não conseguir oportunizar a programação presencial Esta é mais uma opção oferecida pelo SEBRAE Bahia para quem quer empreender e para quem já é MEI e quer melhorar a gestão do seu negócio e crescer A UNIRB é uma organização baiana extrapolando fronteiras A missão precípua da UNIRB é promover a excelência na educação contribuindo para a construção de um mundo igualitário fraterno e libertário A UNIRB tem uma característica singular que é de ser uma instituição baiana da Bahia para o mundo como dizem algumas pessoas e sem vínculos externos Nós acreditamos no Brasil acreditamos que aqui o que o nosso estudante investe na sua formação deverá ficar aqui no Brasil Tendo como objetivo formar cidadãos responsáveis com ações intensamente educativas a UNIRB se projeta por ser genuinamente brasileira e inovadora Adquirir conhecimento técnico a partir da teoria e da prática além de ter a possibilidade de aprender como funciona a gestão do empreendimento Isso é oferecido aos alunos no curso de veterinária na Fazenda Escola UNIRB Próximo de alcançar 20 unidades de ensino no Brasil Nós temos o NIRB no Rio Grande do Norte nas cidades de Natal e Mossoró no Piauí nas cidades de Teresina e Parnaíba no Ceará na capital Fortaleza em Sergipe na capital Aracaju em Alagoas nas cidades de Maceió e Arapiraca e na Bahia em Salvador Alagoinhas Feira de Santana Barreiras Serri e Camaçari Brevemente teremos o NIRB na cidade de Juazeiro da Bahia e em Pernambuco na cidade de Petrolina A Milano uma indústria brasileira com padrão internacional O maior produtor de queijo reino do Brasil a Milano sempre premiada pela qualidade dos seus produtos está localizada em um dos pontos mais altos da Serra da Mantiqueira nas Minas Gerais O Milano na Bahia no primeiro semestre nós tivemos um crescimento surpreendente e agora com a chegada de São João você sabe que é um grande foco da gente principalmente no interior da Bahia onde o queijo a rotatividade muito maior no interior da Bahia na época de São João O cardápio espetacular do Catedral de Estela Mares O Catedral veio para preencher uma lacuna na Bahia e no Nordeste em um ambiente com padrão classe A A localização é perfeita né ela é perfeita perto da praia né local bonito e agradável O Catedral apresenta um cardápio diversificado com uma carta de vinhos para todos os gostos O ambiente completo do BR Mania do Bonocor Começar o dia com o agradável café da manhã ao meio dia um almoço com buffet repleto de saladas e carnes especiais além de sobremesas caseiras É assim um cordeiro precoce nós matamos com 15 quilos a 17 Então é um cordeiro totalmente diferenciado A moderníssima barbearia King Style A barbearia King Style traz um novo estilo internacional para a nossa cidade de Salvador No mundo inteiro isso daí já vem acontecendo há muito tempo e há muitos anos agora no Brasil ela vem crescendo cada vez mais e ela veio para ficar Atendimento com estilo poltronas e cadeiras super confortáveis disponibilização de mesa de sinuca para descontração dos clientes E finalmente as mensagens complementares deste nosso programa Os espaços parceiros do Metanoia estão à disposição dos interessados que queiram expor produtos ou serviços assim como mensagens e depoimentos Utilize os nossos contatos Telefone 999730136 E-mail Metanoia na tv arroba hotmail.com Nosso site Metanoia na tv.com.br Os assuntos abordados neste programa poderão ser revistos em qualquer parte do mundo através do Youtube A propósito meu nome é Renato Renato Ramos do Metanoia Coloco-me desde já à sua disposição Mas lembre-se se beber não dirija e se dirigir não beba Um bom final de semana com as bênçãos do Todo Poderoso Mas não esqueça nunca isso é pura Metanoia Plantar Construir Ensinar Calçado ou descalço a percorrer o universo